Para homenagear as mães, a administração da ilha promoveu uma edição do Viva Mãinha, um festival com massagem, cabelo, maquiagem, sobrancelha, sorteio de brindes e tudo o que as mães têm direito no dia mais especial. Essa é a primeira edição do nosso novo festival, que é o festival especial em comemoração ao Dia das Mães. Um pedido da nossa administradora, Thalita Figueiroz, a primeira administradora mulher da ilha, a gente não poderia celebrar o Dia das Mães de tão especial, um pedido especial da nossa governadora Raquel Leira, que também é mãe e sabe que todas as mulheres mães sentem, passam e vivem. Dona Fátima aproveitou o dia para ficar ainda mais bonita fazendo a sobrancelha. Olha, eu achei excelente essa ideia do turismo, de trazer esse pessoal para fazer isso com a gente, que isso é raro aqui, né? Então eu fiquei maravilhada, é a primeira vez que eu mexo na minha sobrancelha e eu gostei demais. Parabéns para essa equipe que está fazendo isso. A ideia é que cada vez mais eventos como este aconteçam na ilha para a comunidade. Cada vez mais eventos voltados para a comunidade, também feitos pela própria comunidade. A gestão pública atuando, fazendo o papel que tem que fazer, mas eu não posso deixar de agradecer aqui a participação de cada profissional que está aqui, se doando como voluntária, doando seu tempo, participando. Eu quero também fazer um registro e um agradecimento a todos os lojistas, empresários que doaram presentes especiais para que a gente possa sortear e fazer dessa ação um dia inesquecível para muitas mães.